Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Pode vim. Nossa senhora. Salvei. Quem mais? Quem mais? O caçador de noobes. Errei fudido. Pode passar por aqui. Nossa, errei. Mano do céu. Estou errando fudido com os caras. Mano, não acredito que tem trouxa campeã aqui em cima. Toma! Ah não, velho. Vem trouxa. Vai ter uns caras aqui. Se liga. Nossa, segura essa bala. Corre, galera. Corre, galera. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu só tenho quatro balas, velho. Tem cara lá em cima. Valeu. Valeu. É nóis. Valeu, valeu. É nóis. É nóis. Valeu, valeu. É nóis. É nóis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, você está brincando comigo. Nossa, você não está fazendo isso, não. Você não está camperando aí, não. E o C? E o C? Está camperando aí por quê? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tomei tiro ali que eu não sei nem de onde que veio. Tem um trouxa aqui em cima também, ó. Vagabundo. Ah, deixa de ser vagabundo. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui que eu... Tem um cara aqui que eu estou manjando. Pega. Pode pegar. Pode pegar. Não tem ninguém, não. Não, cara. Bom, deu certo no final, então está valendo. Três balinhas ainda, hein. Temos três balinhas, velho. Eu vou descer. Será que eu desço? Não, não vou descer, não. Vamos ficar espertão aqui, ó. Duas. Uhul. Só vem, velho. Meu Deus, cara. Ah! Ah! No nariz, mano. Ô, louco. Ô, esse cara aqui é bonitão, hein. Olha só, meu. Olha a carinha dele. Até sumiu minha flecha. Vai, vou na missão suicida aqui pra poder pegar mais bala, né. Porque... Senão não vai ter como a gente finalizar. Esse que é o triste dessa arma, velho. Tinha que ter mais... Mais balas, velho. Não tem condição. Dez balas. Ó, o vagabundo lá em cima. Duas? É sério? Você precisa de duas? Meu Deus. É muito cotoco, mano. Nossa senhora. Agora eu comecei a morrer bastante, hein. Mas tô positivo. Tá valendo. Tô positivo, então tá tranquilo. Eu só precisava de um cara parado pra mim, velho. Fica parado, por favor. Nossa, é sério que eu errei essa granada? Eu ia cancelar ela. Ai, não estuna, mano. Estuna a mãe. Meu Deus do céu. Só consegue matar se o cara tiver debilitado, né. Se o cara tiver analógico, aí você não dá conta. Ô, meu Deus do céu. Não é possível um negócio desse. Olha. Nossa, eu só morri no final, velho. Na próxima partida, vocês caras vão ver. Vocês vão ver. Olha só minha finalzinha. Toma flechada, safado. Gente, se vocês quiserem mais vídeos com essa arma, vocês me avisem, viu. Aquela mesma história de sempre. Mano. 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 What the hell, velho? What the hell, velho? Isso. Toma, safado. Vai ter mais dois caras lá dentro, ó. Cadê? Cadê? Aqui. Ih, dançou, ó. Nossa senhora, que balinha linda. Você foi de longe. Tem um cagão aqui em cima. Nossa senhora. Nem brinca. Nem brinca. Nem brinca. Nem brinca em serviço, viado. Toma uma flechada na face. Não. Tá zoando. Ixi, tomou, mano. Ih, humilhação. Humilhação total, viado. Não, 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 não. Ô time, vocês podiam me ajudar aqui, né? Vocês podiam me dar uma força aqui, né? Só tem seis balas no pente. Deu não, hein? Deu não, hein? Eu não tô positivo nessa aqui, velho. Eu tô neutro. Neutralidade. Nossa, eu tô errando uns giros assim, ó. Por um milímetro, cara. Coisa de milímetros. Olha isso. Nossa, e essa arma aqui, você errou, acabou, mano. Agora eu tô com quatro barracinhos. Não é possível. Não é possível que eu vou perder essa. Baza, champs. Uai. Que abuso. Ô louco, tio. Ó, vai ter vagabundo entrando aqui. Ih, não era pra ter matado ele com o trem, não. Nossa senhora. Só vem, galera. É o quad feed. Não tinha mais ninguém. Ih, ih, ih. E te marque não, velho. E te marque não, velho. Nossa, cara. O negócio aqui tá nervoso. Vai ter o cara aqui, ó. Nossa, apelou pra 12. Perdeu o meu respeito. Perdeu o meu respeito. Eu vi que você tava usando sniper, seu safado. Aí você tem uma sniper e uma 12 de secundária. Quando chegam os caras bão, você puxa a 12. É, né? Tô te entendendo. Tô entendendo seu esquema. Ó, de longe. Uh, menino, velho. Vou tacar um... Granadita. Aí, ó. É, aqui você peita de sniper, né? Hora que chega perto, você puxa a 12. Ah. Rapaz, cria vergonha nessa cara. Não bunda pra mim, não. Não bunda pra mim, não. Se você bunda pra mim... Ai, ai. Eu vou morrer, porque... Não teve jeito, não. Ai, ai, ai. Mano, eu queria um quadzinho com essa bagaça. Eu tô usando escalada justamente por causa disso. Quando eu mato dois, reinicia. Aí se eu matar mais um, reinicia. Se eu matar mais um, reinicia. Aí eu tenho as balas suficientes. Não preciso carregar. Ixi, olha os caras tretando aqui. Ixi, olha os caras vindo aqui no meio. Ah, é o espertinho da 12, né? Esse safado. Nossa, velho. Do 9 barra 10, velho. 9 barra 10, velho. Que vergonha. Tá que eu tô usando uma besta, né? Mas... Sabe como é que é, né? Nossa, tem um cagado ali. Tem mais um monte de cagado aqui. Vai vir um cara por aqui. Esse doido aí, mano. Quase que eu faleci pra aquele cara, hein? Mas no final deu tudo certo. Amigo, amigo, amigo. Deixa eu recuar. Deixa eu fugir. Tinha que virar o spawn, velho. Essa linha de visão aqui é horrível. Pra mim, né? Que tô de besta. Se eu tivesse de sniper, era muito melhor pra eles estarem de lá. Vai de besta aqui, cara. Aí fica complicado. Olha isso. Nossa, não faz isso comigo, cara. Não faz isso comigo. Mano, a gente marquei essa arma aqui. É sacanagem, velho. Só de você ter o tempo de mirar com esse negócio... Ô, meu Deus do céu. Tô 10 barra 13. Essa aqui não vai dar não, hein? Vou passar no fogo, porque eu sou destemido, viado. Ô, teammate, você morreu. Nossa senhora. Nossa senhora. Boa, teammate. Levou geral. Agora que eu vi que eu tinha esse trick aqui, ó. Que burro. Vem, safado. Vem, safado. Nossa, meu amigo. Quase que eu acertei esse cara, velho. O bicho tá... Nossa, o bicho tá agachado de LMG, velho. As pessoas mostram suas faces no COD, hein? Olha só. Que vergonha, hein, bodybuilder. Que vergonha, cara. Gente, vocês querem mais vídeos com essa arma bizarrona? Que eu gostei pra caramba dela. Dá like nesse vídeo e comenta pra mim, beleza? É nóis. Valeu. Falou. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.